Jogada sensacional de Marquinhos pela esquerda, Charles domina, bate, o goleiro defende novamente, Marquinhos ajeita pra Gil chutar fraco, Naldinho completa e faz um gol de placa na fonte nova de calcanhar no ângulo. Veja de pertinho, no detalhe, o golaço de Naldinho Maritaca, Bahia 2, Esporte 0, 1989. E vai chegando aqui pela esquerda Jefferson, saiu o cruzamento, no travessão, voltou pra Robson, a chance, bateu na zaga, gol! Gol do Bahia! Preto acertou da entrada da área, um golaço aqui na fonte nova, pra festa da torcida baiana. Aos 23 minutos depois de uma bola no travessão, a sobra na entrada da área e... e aí Obrigado.